Boa noite a todos! Hoje, 29 de março de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar a indissolubilidade do casamento, tá? Então, vamos lá. Citação lá do Novo Testamento. Os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram. O fariseu era o conhecedor da lei mosaica, era aquele que ministrava palestras, dava aula dentro das sinagogas. Então, ele conhecia, ele dominava a lei. E os fariseus olhavam para Jesus, assim, com certo preconceito, porque ele era pobre e andava no meio de pessoas muito simples. E não era nenhum rabino. E passaram a chamá-lo de rabino, sem o ser na concepção dele, né? Rabi. Então, os fariseus ali vieram ter com Jesus e fizeram essa pergunta para o tentar. Ou tentar, sim, colocar ele em calça curta. Porque eles iriam fazer uma abordagem dentro de Moisés. E Jesus não poderia dizer, Moisés está errado. Ele sendo judeus. Os judeus têm uma admiração por Moisés. Tanto é que queriam colocar Jesus abaixo de Moisés. Aí, eles disseram assim. Será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? Olha a pergunta. Ele já sabe, ele é um doutor da lei. Ele tem a informação. Será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? Jesus respondeu. Olha como ele responde. Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea e disse... Então, Jesus está reportando o Antigo Testamento. Ele sabe qual era o propósito do fariseu. Ele disse, tu sabe. Por que que tu está perguntando? Ele disse, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea e disse... Você está citando a Torá, o Antigo Testamento. Por esta razão. Você está citando o Antigo Testamento. Jesus. O homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará a sua mulher. E não fará os dois, senão uma só carne. Tu não leste isso? Isso está no Antigo Testamento, tá gente? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Fecha aspas. Isso aqui tudo é citação do Antigo Testamento, tá bom? Jesus só relembrou. Por isso que ele disse, eu não vim destruir a lei. Eu vim e fui cumpri-la. Aí vem de novo eles. Por que então retrucaram eles? Moisés ordenava a Moisés que o marido desse a sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse. Ele perguntou, o homem pode despedir sua mulher? Jesus não tomou partido. Ele disse assim, o que está escrito? Tu não leste o que está escrito? O que está escrito é que o homem vai se unir, vai deixar pai, mãe vai se unir. Uma mulher e vão se formar uma só carne. Aí vem de novo, mas Moisés falou que o homem poderia despedir sua mulher. Aí ele quer saber, está estreitando Jesus. Sabe aquele tipo de pergunta para colocar a criatura na parede? Por que que Moisés então disse que poderia dar a sua mulher uma carta de divórcio e a despedir? Se separar. Jesus respondeu. Foi por causa da dureza do vosso coração, coração é sentimento, que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Então no começo aí vamos lá. Formação do homem. princípio inteligente, princípio espiritual. Agora vamos começar o processo de evolução. Então vamos sempre lembrar isso. No nosso processo de evolução, vou pegar novamente, parábola das ovelhas. Quantas eram cem? Quantas se desgarraram? Uma. Uma. 99 seguiram o pastor. Apenas uma se desgarrou. Então entre cem por cento, nós vamos chamar isso de um por cento. Um por cento. Então perante a formação, como ele diz, no princípio, não foi assim. Então perante o processo de evolução, o homem não foi feito mal. Não foi feito. Ele foi feito simples e ignorante. Lá no princípio espiritual, na sua simplicidade. E aí ao decorrer do seu processo de evolução, mineral, vegetal, monera, animal, até chegar ao homem não foi ficando mais complexo. Essa formação, essa estrutura, vamos chamar assim. Quando ele se transformou em espírito, ele era cem por cento extinto. Ele não tinha perversidade e maldade. Ele não tinha paixões. Ele era um animal. Ele buscava para se alimentar. Ele não ficava com ódio, com raiva, com vingança. Nada disso. Nesse processo de evolução, o normal, o comum, o natural, o 99% são os homens serem dóceis a Deus. A rebeldia é só um por cento. E nós somos o um por cento. Por isso que ele diz, olha. Mas, no começo, não foi assim. Então, em verdade, esse processo da separação, você unir e separar, é porque um dos dois, ou os dois, deixaram de viver a lei divina. Um dos dois, deixaram de viver a lei divina. Ou os dois. E aí, ninguém aguenta. Ninguém tolera. Porque é insuportável conviver com alguém que não siga as leis divinas. Para os dois lados. Então, que a gente possa sempre entender isso. Eu acho que nós temos que começar a parar para pensar e dizer assim. Porque nós, terráqueos, nós tomamos a nossa vida e tentamos generalizar para o universo. Todo universo é assim, não é. Nós somos a exceção. Sabe por que nós somos a exceção? Porque nós escolhemos o caminho da dor, gente. Nós escolhemos o pior caminho. Nós escolhemos aprender com dor. Todo esse nosso movimento que nós fazemos diariamente, de complicar a vida, de buscar coisas desnecessárias, de desenvolver muita sexolatria. E todo esse nosso movimento só traz dor. Não traz paz. Não traz plenitude. Você não se sente pleno. Você pode fazer sexo a noite todinha. Você não vai se sentir plena. Você pode se sentir usada ou cansada. Mas plena não. Porque plenitude é um estado de alma. É eu estar em paz com a minha consciência. Então, o caminho que nós escolhemos, um por cento, é o caminho de dor. E até hoje, até hoje, nós continuamos agindo com o mesmo movimento de rebeldia. Como, Conceição? No meu dia a dia, eu não faço a vontade de Deus. Eu faço sempre a minha vontade. Eu quero que a minha personalidade sobreponha tudo. E tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu quebro tudo. A gente não para no nosso dia a dia, na nossa vida, dizer assim. O que Deus quer que eu faça agora? O que Deus quer que eu faça? Como é que Deus quer que eu haja ao decorrer desse dia inteiro? Sabe? O que ele quer que eu faça? Como é que ele quer que eu seja? Nós sabemos. Não sabemos? Nós sabemos. Mas a gente diz assim. Não, pai. Fica aqui, stand by. Deixa eu fazer do meu jeito. Porque o meu jeito é mais prático. O seu, eu ainda não me encaixei com esse negócio de tolerância, humildade, resignação, serviço. Esse negócio ainda não... Eu tenho meu nariz muito empinado. Sim, é sim. Aí a gente continua sofrendo. Entendeu? Então aquilo que parece ser o melhor, em verdade, por isso que eles chamam de ilusão, é o pior caminho. É o pior caminho. Então, tem um dito no Antigo Testamento que diz assim. A mulher sábia constrói o seu lar, a tola destrói. Edifica seu lar, a tola destrói. Porque dentro de uma casa, quem dá o tom da casa é a mulher. Só que nós temos mulheres que são ânimos, que têm uma personalidade masculina muito forte. E se ela não tiver um esposo ânima, com a personalidade feminina, se for os dois ânimos, não vai dar certo. Vai comer a porrada direto. Porque são dois bicudos tentando se acertar. Então, quando a gente vê uma mulher com a personalidade muito forte, que é o ânimos muito forte, ela quase sempre busca no homem o ânimo que ela não tem. Ela vai buscar um homem doce, um homem meio. E o homem, isso é inconsciente, tá, gente? E o homem que não tem o ânimos, mas que identifica o ânimo na mulher. Aí você vai ver aquele casal que você jura que o homem é a mulher e você jura que a mulher é o homem. Mas se não fosse assim, não teria dado certo. Dois ânimas dentro de uma casa, os filhos vão aprontar. Dois corações... E fazendo a vontade dos meninos, isso não vai dar certo. Tem que ter um equilíbrio. Isso aqui diz que cada um tem que fazer o seu papel que compete. E se nós estamos reencarnando como mulher, é o nosso papel. Nós temos que aprender. Quando nós vamos identificando um homem muito frágil, muito ínimo, vai reencarnar muito no corpo masculino. Para ver se consegue tomar decisão. Ou então, quando eu vejo uma mulher... Você quer isso aqui? Ah, não sei. Fulano, o que que tu acha? Essa vai ter que reencarnar muito no corpo masculino para aprender a tomar decisão e atitude. Então, nós precisamos desse equilíbrio. Agora, essa maldade, essa perversidade, essa vaidade, esse egoísmo, no início não foi assim. Isso foram coisas que nós fomos adquirindo ao decorrer das nossas encarnações. Então, para um lar dar certo, temos que ter Deus em nós. Tanto no homem, quanto na mulher. Por isso que no início não foi assim. Olha, quem faz a vontade de Deus não trai. Não trai. Quem faz a vontade de Deus é incapaz de olhar para qualquer pessoa que já esteja em um outro relacionamento. Não vai. Quem faz a vontade de Deus não vai ficar irritado porque ficou um copo em cima da mesa. Então, você chega no nível de maturidade que você consegue conviver e você faz o laço de união e não de desunião. Só que para isso tem que ter muita paciência e tolerância. No nosso caso, por que eu preciso ter paciência? Porque eu me irrito. Por que eu preciso ter tolerância? Porque eu me irrito. Se eu fosse um espírito superior, eu nem precisava de paciência e nem de tolerância. Por quê? Porque eu não me irrito. É difícil ter tolerância? É. Para quem se irrita, é difícil. Então, é como se nós estivéssemos correndo atrás do prejuízo. O que nós devemos fazer, eu não tenho que correr para ter paciência. Eu tenho que correr para eu evoluir. Ah, eu não vou precisar de paciência, porque eu não vou me irritar. Faz sentido? Vamos lá. Mais um tiquinho. Por isso, eu vos declaro. Isso é Jesus. Que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adutério, e desposa a outra mulher, comete adutério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adutério. Pronto. Confundi. Se por um acaso, vamos dizer que eu e a Anaí somos casadas. Eu sou o homem, Anaí é a esposa. Eu fui despedir a Anaí. Separamos, porque ela me traiu. Aí, de repente, a Lígia, na condição de um rapaz, vem, libera a esposa dele, vem e casa com a Anaí. Ela não está mais comigo, mas eles dois estão cometendo adutério. Vamos ver o comentário. Olha lá. Essa citação está em Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. Só o que vem de Deus é imutável. Já começou aí. Então, todas as leis dos homens, elas mudam. Ou seja, tudo que é na ordem horizontal, muda. Tudo que é na ordem vertical, não muda. Então, ele diz, só o que vem de Deus é imutável. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Nós temos países que é legal você ter mais de uma esposa. Você pode fazer vários casamentos. Tem outros países que não. Por isso que ela é conforme o período, a época. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Num casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos. Para que se opere a substituição dos seres que morrem. Porque é através da... É a procreação. E isso daí ninguém muda. Você pode unir dois homens, mas filhos não vão fazer. Duas mulheres também não vai. Isso é da lei. Não tem mudança. A lei dos homens pode até mudar. A partir de hoje o homem com homem pode casar, a mulher com mulher pode casar. Mas parir não vão. A lei natural. É a procreação. Num casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos. Para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro. Nem mesmo na cristandade. Dois países onde elas sejam absolutamente as mesmas. E nenhuma onde não hajam sofrido mudanças com o passar do tempo. Daí resulta que em face da lei civil o que é legítimo num país e em dada época é a do terem outro país e em outra época. Uma vez que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias. Você imagina só. Mostra o que o São Jesus pegou pesado. Gente, a esculhambação estava terrível na época. Porque era da lei. Você pode despedir seu esposo. E aí, mulher não tinha nem voz. Ela não podia nem participar da sinagoga. Ele enjoou a mulher manda embora. Manda embora. Aí Jesus veio e disse não. Se tu deixar tua esposa pegar a outra tu está cometendo a do terem. Ele teve que ser mais rígido. porque a confusão estava solta. É igual a lei do olho por olho e dente por dente. A lei de... Não. Amurado. É o código de Amurado. E aí depois Moisés foi e ajustou para a lei de Italião. Então, olho por olho e dente por dente. A lei de Italião já foi uma evolução. Que é o código de Amurado. Porque antes não era assim. Se você fosse lá e matasse minha irmã eu ia lá e acabava com a tua família todinha. já a lei de Amurado e não. Você pensei não, calma. Tu tem direito de ir lá e matar só outra irmã dela. Mas matar a família toda não. Já foi uma evolução. Então, essa lei civil foi ajustada dentro da condição do povo. A necessidade e o entendimento daquela época. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Em outros é necessário além desse o casamento que é o nosso caso. em outros finalmente basta o casamento civil não precisa religioso. Então, cada país com as suas regras no horizontal. Alguma pergunta, gente? Deu para compreender? E agradecemos a Jesus e aos amigos espirituais por mais essa atividade. e aos amigos